Violão Violão, violão, violão Companheiro que levo comigo Violão, violão, violão Os meus sentimentos desabafo contigo Violão, violão, violão Companheiro que levo comigo Violão, violão, violão Os meus sentimentos desabafo contigo Com meu violão Flui mais forte do peito A inspiração Seus acordes povoam Minha poesia Com belas harmonias Não importa se canto o amor Tristeza ou alegria Seus acordes dão vida E enobrecem a minha poesia Violão, violão, violão Companheiro que levo comigo Violão, violão, violão Os meus sentimentos desabafam contigo Violão, violão, violão Companheiro que levo comigo Violão, violão, violão Os meus sentimentos desabafam contigo Violão, violão, violão Violão, violão, violão Violão, violão, violão Violão, violão, violão Os meus sentimentos desabafam contigo Violão, violão, violão Companheiro que levo comigo Violão, violão, violão Os meus sentimentos desabafam contigo Violão, violão, violão Com meu violão Flui mais forte do peito A inspiração Seus acordes povoam Minha poesia Violão, violão, violão Com belas harmonias Não importa se canto o amor Tristeza ou alegria Seus acordes dão vida E enobrecem a minha poesia Violão, violão, violão Companheiro que levo comigo Violão, violão, violão Os meus sentimentos desabafam contigo Violão, violão, violão Companheiro que levo comigo Violão, violão, violão Os meus sentimentos desabafam contigo Violão, violão, violão